O passo 4 do Pilar é chamado de fase de fabricação. É a fase onde justamente o equipamento é fabricado pelo fornecedor. Neste caso, o cliente precisa checar nesta fase o atendimento de prazo de entrega, o atendimento das especificações técnicas definidas anteriormente e outras coisas, tipo, por exemplo, as condições de armazenamento dos materiais necessários para fabricar o equipamento. O passo 5, em vez, é a fase de instalação do equipamento feito pelo fornecedor nas dependências do cliente. Neste caso, as principais atividades são checar os pequenos detalhes da fase de instalação, como, por exemplo, a correta montagem, o correto layout de mangueiras e cabeamentos elétricos. Neste caso, qualquer problema é identificado a partir de simples ferramentas, como, por exemplo, o cartão verde de EEM. Mas a atividade mais importante ainda é aquela de treinar os operadores sobre como operar o equipamento e a atividade de desenvolver fornecedor e cliente juntos, o machine ledger e todas as documentações necessárias para fazer uma correta manutenção no equipamento. A sexta etapa da metodologia do Early Equipment Management se chama de tryout. O tryout é uma etapa na qual é feita uma avaliação em normais condições produtivas do equipamento para ver se atende às condições desejadas de desempenho e capacidade produtivas. A última etapa, em vez, se chama de startup. É a fase na qual o equipamento começa a produzir produtos que serão realmente vendidos para os clientes. Normalmente, nesta última etapa, é feita uma análise final dos resultados alcançados pelo equipamento. Vamos ver esta análise no gráfico aqui ao lado. Podemos ver que o equipamento alcançou, em poucas semanas, um OEE próximo de 100% é que realmente a maioria das modificações ocorreram nos passos 3, 4 e 5, ou seja, bem antes das últimas duas fases do desenvolvimento do equipamento, ou seja, em fases onde ainda é possível fazer alterações e modificações sem custos excessivos. . . . . .